Fala galera, Matheus aqui, Gamers Sem Regras e hoje é pra passar uma notícia aqui, né? Uma bomba, né? Uma notícia boa aí do Xbox, do Windows também, né? Lembrando, né? Lógico, né? É um ecossistema só e como vocês podem ver aí, um grande jogo aí que a gente zoou, né? Um verdadeiro gote aí, ele está aí despontando para o sucesso eminente, um sucesso estrondoso. Como vocês podem ver aí, né? Phantom Dust Remastered já passou de um milhão de players, né? Ó, mas que coisa, hein galera? E tem muita gente comemorando essa notícia, né? Cara, juro por Deus. A hora que eu vi esse negócio, eu tinha visto no Twitter primeiramente, eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, tem gente comemorando, tem gente postando isso aí. Meu Deus do céu, velho, onde que a gente vai parar? Por que que eu digo isso, velho? Pelo seguinte, porque primeiramente esse jogo é free, velho, ele é de graça, né? Qualquer um baixa, qualquer um joga, instala, joga e tal. Ele está no Windows e no Xbox, cara. Então, o que que eu quero dizer? Onde que eu quero chegar com isso aí? Prestem atenção. Vamos implementar aquela velha tática da média, né? Que alguns gostam de usar quando os jogos são do Playstation, principalmente, né? A tática da média, para dizer que as pessoas não ligam para jogos e tal, né? Então, vamos implementar a tática da média. Beleza, vamos lá. E vamos ver se o Phantom Dust foi bem sucedido. Então, né? Agora a gente vai tirar a prova real aqui. Como vocês sabem, esse jogo está disponível tanto no Xbox quanto no Windows 10. Assim como todos os jogos do Xbox, né? Daqui para frente. O Windows 10, como vocês podem ver aí, alcança a marca de 350 milhões de usuários. Só que essa notícia é antiga. Como vocês podem ver ali, eu até fiz um vermelhinho ali em volta, né? Então, acho que é seguro assumir hoje em dia que, pô, o Windows 10 já deve ter passado aí dos 400 milhões de usuários tranquilamente. Mas como não tem uma fonte por isso aí, beleza. Vamos assumir que ainda está nos 350 milhões. É óbvio que não está, né? Já deve estar, nossa, perto dos 500 milhões se abusar aí. Mas tudo bem. Então, vocês têm aí, galera, esse resumo, né? Me fugiu a palavra aqui. Esse resumo que eu fiz aí, que é uma continha muito básica. Eu não sou muito bom de matemática, mas eu imagino que eu não errei a minha conta. Até, por sinal, eu fiz ali num pedaço de papel ali e tal. Mas se eu errei, depois passei, né? E aí para o computador. Mas se eu errei, tudo bem, né? Mas eu acho que eu não errei. Enfim, como vocês podem ver, 350 milhões seriam os usuários de Windows 10. 36 milhões é o número que dizem aqui que tem de Xbox fãs vendidos, né? Supostamente vazou um dado aí recentemente, né? Não sei o quê. Nenhum dos chefões do Xbox confirmou isso aqui. Mas vamos falar que tem 36 para a galerinha não chorar aí e dizer que eu estou diminuindo as vendas do Xbox. Então, isso dá um total de 386 milhões. 386 milhões o quê, Matheus? 386 milhões de pessoas que poderiam ter baixado Phantom Dust. 360 milhões, 386 milhões de pessoas, correto? Dividido por 1 milhão, que foi o número de players ali, então você tem o quê? O resultado final ali que só uma em cada 386 pessoas aqui, né? que se importou de baixar o jogo, velho? De sequer ir lá e baixar um jogo que é de graça, velho. Isso dá, se a gente for tirar uma média, não dá nem 1%, como vocês podem ver ali, dá 0,25. Lógico, dá um número bem grandão e eu arredondei, né? Se minhas contas não estiverem errado, é isso aí. Agora vocês me dizem, isso é sucesso, velho? Isso aí é sucesso? Que bosta! Sério, falando na real, isso é sucesso, velho? Para um jogo de graça? Uma a cada 386 pessoas para baixar, tiveram disposição de baixar um jogo de graça, inclusive entre esses está eu e o Drake, né? Que baixamos, a gente tentou jogar, não conseguimos, né? Não deu certo, não achava partida, tá? A hora que achamos partida, o jogo era horrível, me deu até náusea, travou o PC do Drake, né? Não aguentou rodar aqueles gráficos mais reais que a realidade, enfim. Mas está aí, né, velho? E por que eu estou fazendo esse vídeo? Agora a gente vem para o ponto-chave, né? A questão X aqui. Não é para zoar o Fenton Dungeon, não é para ficar malhando em cima dele aqui, porque todo mundo sabe que esse jogo é uma piada, né? Por si só já é uma piada. Então não precisa zoar com ele. Mas o caso, velho, é para falar dos hipócritas, porque tem uma coisa que eu odeio, velho. É negro hipócrita. Eu admiro mais a merda do que vocês, entendeu? Eu dou valor ao cheiro da merda! Ao cheiro da merda! Do que dou valor a vocês! Cara, quando o Nier Automata, esses tempos atrás, bateu um milhão, né, em unidades vendidas, isso é vendas, é unidade vendida. Jogo valendo 60 dólares, full price. Lembrando, lógico, o Nier está tanto no PC, na Steam, quanto no PS4. Então tem uma base grande aí, relativamente. Eu não sei quantos usuários a Steam tem, não vou procurar agora aqui, mas é uma base mais ou menos grande. Mas isso aí a gente está falando de vendas. O que as ovelhinhas hipócritas falaram? É fracasso? É flop? Blá, blá, blá. Nioh, só disponível no PS4, uma base de 60 milhões. Vendeu um milhão também. O que as ovelhinhas falaram? É flop? É fracasso? Ninguém compra? Blá, blá, blá. Agora, nós temos aí Phantom Dust numa base de 386 milhões de graça, ninguém precisa comprar. E é só um milhão que se deu o trabalho de baixar. E isso é sucesso? Hipócritas! Agora é sucesso? Pelo amor de Deus, né? Puta que me pariu, velho. Vai ser hipócrita lá na puta que pariu, né, velho. E quem gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve, compartilha. Quem não gostou, eu só digo isso aí pra você. Eu quero que vá a merda. Tinha que mandar matar. You can't stop the tears from falling down Coming down